Oi, eu sou o Fabrício Sakuma, especialista de produtos da LED Vence e hoje eu vim mostrar a linha de perfil Line junto com a nossa fita LED. São quatro famílias diferentes, embutir, sobrepor, cantoneira e arandela. Você ainda pode escolher com acabamentos anodizado, preto ou branco, de IP40 para uso interno. Vamos começar pelo embutir? O perfil de embutir tem duas opções, Align reta e Align com recuo. Align reta é recomendada para aplicações decorativas, com prateleiras, escadas e marcenarias preparadas para isso. Repare que é possível ver o LED individualmente, então é recomendado instalar no local em que não é possível ver a luz diretamente. Já Align com recuo traz uma iluminação geral antiofuscante. Com ela podemos aplicar em locais em que veremos a luz diretamente. Ela é recomendada para instalações em porro de gesso, madeira ou PVC. Com ela a iluminação ficará mais homogênea, sem marcar aqueles pontinhos, trazer então uma luz mais sofisticada. Mas se você quer ter uma iluminação com perfis, mas não tem um ambiente preparado para as peças de embutir, temos também perfis de sobrepor. Para as opções de sobrepor, temos duas versões, a Align baixa e Align alta. Align baixa é utilizado em aplicações decorativas. Nota que é possível ver os pontinhos de luz também, então é recomendado que aplique onde será possível ver somente o efeito luminoso. Align alta é recomendada para iluminação geral em lajes ou em ambientes que não foram preparadas para elementos de embutir. Já o perfil Line de cantoneira é ideal para iluminação de 45 graus na marcenaria. Ótimo para destacar aquele nicho ou até mesmo para uma iluminação funcional na bancada e área de trabalho. E por fim, vamos à Line Deco, que pode ser utilizada como pendente ou arandela. Como arandela pode ser utilizada em espelhos, quadros ou peças decorativas. Já como pendente, para iluminação geral, pode ser utilizada em mesas e áreas de trabalho. E aí, gostou da nossa linha de perfil Line? Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar o que achou, deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Tchau, tchau!